Olá, gente, tudo bem? Eu espero que sim. É isso mesmo. Hoje, quem vai trazer a aula pra vocês sou eu, a Nanda. A maioria daqui já me conhece, mas ainda quem não me conhece, eu sou a Nanda. Tenho um canal no YouTube Crochê da Nanda. E hoje eu vim trazer uma aula aqui pra vocês dessa peça que eu amei demais. É um suplá, tá? É muito fofo. Vamos chamar ele de suplá rosé. É um nome bem bonito, né? E também essa corzinha que eu usei aqui, que é o rosé. Então, eu vou colocar aí suplá rosé pra ficar fácil de vocês encontrar quando vocês procurarem no canal do nosso amigo Fred, tá? Esse suplázinho, gente, tá medindo aqui, ó, 35 centímetros no meu ponto. No seu ponto pode ser que fique com mais ou com menos, tá? Ele ficou pesando 120 gramas total, é bem econômico, né? Eu usei barroco branco, tá? Número 6. E eu usei também o barroco rosé, o 33,90. 33,90, número 6 também, tá? Agulha 3,5, tá bom? E a tesourinha pra arremate. E agora, vamos ao passo a passo. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um passo a passo. Olha só, aqui a gente vai começar com o nosso anel mágico. Você que não sabe como é que faz o anel mágico, é, você vai pegar o seu fio, vai passar por cima desses dois dedos, vai cruzar aqui, ó. Cruzou, você vai segurar com aquele dedo ali da aliança. Vem aqui, ó, deixa o meu folgadinho, por baixo desse primeiro fio, busque o segundo, você vai girar ali, ó, e pegar o fio principal, certo? Ó, aqui não veio o fio todo. Ó, aqui você ajusta. Vai fazer aqui um total, ó, de mais três correntes. Contando com essa primeira da agulha, aqui eu tenho um total de cinco correntes. Por quê? Eu preciso de três pra altura do ponto e uma pra dar espaço. Vou aqui pro próximo ponto, ó. Mais um ponto, faço aqui uma corrente, ó, ponto alto. A gente vai fazer um ponto e uma corrente até a gente ficar com 12 pontos, tá? Ó. Com 12 pontos. Certo? Aqui eu tenho 12 pontos, tá? Ó, três, seis, nove, doze. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Aí, eu vou fechar o meu anel mágico, ó. E eu venho aqui, ó, naquela terceira correntinha. Lembra que aqui a gente tem quatro correntinhas, só que uma é a do espaço, né? Então, você vai vir na terceira correntinha, ó. Vou montar aqui escondidinha, duas e três, certo? Vai vir e vai introduzir sua agulha, ó. E vai fazer um ponto baixíssimo. Dessa forma, tá? Agora, você vai subir aqui, ó, duas correntes. Eu aprendi a fazer esse tipo de emenda aqui com a Edneia, com a minha amiga Edneia Simatra. Aí, eu venho aqui no mesmo lugar, ó, e faço ponto alto. Aí, uma corrente. Vou aqui pra esse outro ponto e faço dois pontos também nele, ó. Um ponto alto. Dois pontos. Uma corrente. Dois pontos. Pra cada ponto desses de baixo, pra cada um desses doze pontos que a gente tem embaixo na carreira anterior... A gente vai fazer dois também, tá bom? Aqui, pessoal, ó, a minha volta está fechada, concluída aqui. Fiz dois pontos pra cada ponto desse de base. E agora, eu venho aqui, ó, naquela segunda correntinha. A gente fez um pontinho baixo, fez uma correntinha. Eu venho aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? A emenda sempre vai ser dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou aqui nesse próximo ponto, ó... E faço aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha. Quando eu voltar nessa carreira aqui agora... Que agora nós vamos ficar com três pontos, né? Aí, o aumento eu vou fazer aqui junto com esse aqui da emenda. Que eu aumento nesse tipo de base aqui é na... Sempre no último pontinho desses bloquinhos aqui, ó. Aí, eu vou fazer um ponto. Fiz uma corrente, faço um ponto. Aqui, eu faço dois juntos, ó. Porque a cada volta, esse último ponto aqui, a gente sempre vai colocar dois, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Sempre a gente coloca dois, ó. Aqui tem dois, aqui tem dois, aqui tem dois, tá certo? Uma é lindo, né? Ai, meu Deus, eu mesmo acho bonita minhas coisas. Ó, aí, aqui, ó, correntinha. E aí, você faz um ponto no primeiro ponto. E dois pontos aqui no segundo ponto. Certo? Certo? Aqui, pessoal, a gente fez toda a voltinha, ó. Observe que tem três pontos pra cada bloquinho nessa volta. Aqui, ó. Sempre quando a gente vier, a gente tem que completar esse bloco aqui, certo? Porque ele só tem dois, e ele falta um pra completar os três. Então, bem aqui, ó. A gente faz um ponto alto. Faz um ponto alto. Vem aqui naquela correntinha, ó. Que sempre essa emendinha vai ser assim, ó. Faz aqui, ó. Um ponto baixíssimo, certo? Vai aqui no próximo ponto e repete, ó. Um ponto baixo, uma corrente. E junto aqui o aumento. Uma correntinha. Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó. Se na carreira anterior eu tinha três, aqui agora eu vou ficar com quatro. Porque sempre no último pontinho eu faço meu aumento, certo? Então, dois. E agora, aqui eu faço o aumento. E aí, eu fico com quatro pontinhos aqui. Eu tô na uma carreira, duas, três. Agora, eu tô na quarta carreira. E aqui, eu tenho quatro pontos no bloquinho. Então, se aqui eu comecei com dois, eu tenho que completar aqui com mais dois, certo? Então, aqui, como eu falei, ó. Vocês precisam sempre completar os bloquinhos, né? Sempre a gente começa com dois, vocês vão completar com o restante. Então, aqui eu fiz o primeiro. E agora, eu faço o segundo aqui, ó. Bem onde a gente faz ali a emendinha, que é pra ficar bem fechadinho, ó. Aí, agora, aqui eu completei os quatro desse bloquinho, certo? O que que eu vou fazer agora? Agora, aqui eu fiz uma volta no branco, né? Então, você vai fazer também, você vai arrematar o seu fio, ó. Aqui, vocês vão arrematar assim, ó. Fiz esses dois pontos, eu pego, corto meu fio. Eu venho aqui, ó. Eu não venho nesse pontinho aqui, não. Eu vou vir aqui, ó. No ponto alto. Eu vou buscar esse fio aqui pra frente. E agora, eu vou aqui, ó. Nessa laçadinha. E busco o meu fio aqui pra trás. Se você tiver agulha de tapeceiro, você pode fazer essa parte aqui com a agulha de tapeceiro, certo? E aqui, você busca o seu fio, ó. Por alguns pontinhos aqui atrás. Divide. Divide em partes iguais, esse cordãozinho aqui, ó. E faz um nozinho. Você tiver a sua colinha aí, você dá um nozinho. Coloca um pinguinho de cola. Dá o outro nozinho. E fica firme, bem seguro, tá? E assim, ó. Você vai fazer também com essa sobrinha aqui, tá certo? Então, agora, a gente vai fazer aqui a nossa próxima volta com o fio branco, tá certo? Se você quiser continuar com a mesma cor, você pode também. Eu fiz aqui só pra dar um detalhe, porque eu queria contrastar essa parte aqui do ponto avelã, tá? Mas você pode também fazer aí. Eu vou começar com o ponto alto falso, tá? Ponto alto falso, você pega o seu fio aqui, ó. Segura aqui e enrola duas vezes. E aí, você pode vir aqui, ó. No primeiro ponto. Aí, você vai tirar aqui, ó. Uma vez. Duas vezes. Certo? Aí, você vai pro próximo ponto. Tira uma vez. Já pega essa sobrinha aqui, ó. E prende. Vai de novo. E já vai deixando preso aqui, ó. Essa, esse fio. Hoje, eu não estou usando a minha agulha que eu mais gosto. E essa aqui fica só puxando o trem sem puxar tudo. Aí, aqui eu vou fazer no último ponto, gente. Vamos fazer o nosso aumento, certo? No último ponto, a gente faz o aumentinho aqui, ó. Porque essa base precisa ir abrindo, né? Então, aqui nessa volta, eu fico com cinco em cada motivo, ó. Aí, uma corrente. E aí, eu vou completar aqui, ó. Em todos esses bloquinhos, eu vou fazer cinco pontos, tá? Ó, faço um, dois. Ó. Três. Quatro. Junto com o quatro, eu faço o aumento que fica com cinco, certo? Então, aqui, pessoal, ó. Essa carreirinha aqui com o fio branco finalizada. Então, você vai tirar aqui também, ó. E vai fazer a sua emenda também, ó. Você não vem aqui no ponto alto falso, não. Vem aqui, ó. No segundo ponto. E busca o fio pra frente. Ó. Ajusta. E leva ele lá pra trás. Da mesma forma com que a gente fez, tá? E aí, você vai também dar acabamentozinho nessa pontinha, dividir, fazer o nozinho, tá bom? E agora, a gente vai continuar mais algumas voltas, só que voltando a trabalhar com a nossa cor rosê, certo? Vamos começar da mesma forma, tá? Ó, eu vou começar desse bloquinho aqui, que aqui foi a emenda. Então, eu vou começar daqui, ó. Primeiro pontinho. Você vai aqui, você vai começar da mesma forma que eu ensinei, tá? Ponto alto falso. Já deixa a sobrinha pra ali, pra ir arrematando. E vai fazendo ponto sobre ponto. E aqui no finalzinho, ó, os dois pontos. Aí, correntinha. Aqui agora, a gente fica com... Com seis. Gente, agora, eu vou dar uma adiantada, porque é só repetição, igual eu já expliquei pra vocês. Todas as voltas, vocês sempre vão fazer o aumento. Eu vou fazer essa emenda aqui com vocês, e aí, a gente vai dar uma adiantada. Vocês vão fazer aí as voltas de vocês, e eu vou fazer as minhas, porque é só repetição. Então, aqui, sempre você vai colocar o último pontinho aqui, ó, o aumento junto, ó. Tá vendo? Certo? Aqui não pegou o fiozinho todo. Aí, toda a vida você deixa o aumento aqui nesse último pontinho, tá? Até subir as quantidades que você precisa. Ó, aqui nós estamos aqui, ó. Vamos trabalhar todas essas carreiras aqui. Mas, antes, eu vou vir fazer a emendinha aqui com vocês, subir com vocês a emenda, certo? Olha só, gente. Então, aqui eu completei todos os bloquinhos, né? Olha só. E agora, ó, faço aqui a minha correntinha. Aí, aqui tá o meu ponto alto falso, né? Então, eu vou pegar aqui essas duas alcinhas, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E eu vou aqui pro meu próximo ponto, ó, vou voltar a fazer aquela emenda de antes. E faço um ponto baixo e uma corrente. Aí, eu vou pro próximo. Faço ponto alto. Continuo trabalhando o meu aumento sempre no final dos bloquinhos, tá? Aqui eu faço o meu aumento. Essa carreira aqui agora é sete pontos, tá? Então, aqui eu tenho três, seis. Porque esse aqui vale um ponto. Então, quando eu voltar, eu tenho que completar aqui os sete, tá bom? O restante é só repetição, certo? Olha como tá ficando, gente. Aqui a gente segue aquela mesma forma de fazer a emenda, né? Só que eu tenho que fazer aqui aquele pontinho pra completar o ponto que está faltando aqui nesse bloquinho, tá certo? Bem aqui. E eu faço um pontinho e completo. Vou vir aqui naquelas duas correntinhas, ó. Fazer um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e continuo fazendo normalmente, ó. Um ponto baixo, uma corrente. E aí, sempre que você chegar aqui no bloquinho, você vai ter que completar ele, tá? Porque sempre ele vai começar faltando aqui. Então, é isso, ó. Você vai fazer... Deixa eu ver aqui. Ó, a gente fez duas voltas aqui, né? Eu fiz essa e essa. Agora, a gente vai fazer mais, ó. Uma, duas, três. Então, você vai completar aí com mais três voltas, ó. Uma, duas, três. E aí, depois a gente vem fazendo essa volta aqui, tá bom? Aqui, agora, eu já completei as minhas cinco voltinhas, ó. Depois do branco. Então, a sexta volta, ela é toda fechadinha. Ela não tem essa correntinha de separação, tá? Então, a gente faz aqui, ó. Normalmente, subi a minha emenda aqui, normalmente. Fiz aqui, ó, o aumento. E aqui dentro, ó, a gente vai colocar um ponto alto também. Certo? Ao invés de você fazer a correntinha, você coloca um pontinho alto aí no meio. E continua aí a... A volta toda é... Aqui a gente tá, ó, desde o início, ó, uma... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A gente tá na décima primeira, né? Então, aqui é só pontos altos. Vocês continuem respeitando os aumentos, tá? E dentro dessa correntinha, você vai colocar o ponto alto. Então, você vai fazer essa volta aqui toda fechadinha, tá? Toda fechadinha. Um ponto alto, sobre o ponto alto. Quando você chega aqui no aumento, você vai também fazer o aumento. Porque se você não colocar o aumento aqui, pode ser que feche sua voltinha de novo, né? E aqui no espacinho, um ponto alto. Então, você vai completar toda essa voltinha aqui, ó. Quando você completar ela, você vai arrematar o seu fio, porque a gente vai trabalhar com o branco, tá? Você vai fazer o arremate da mesma forma que eu já ensinei anteriormente, tá bom? Aqui, pessoal, já fiz minha basezinha. Essa basezinha aqui está com 29 centímetros, tá? 29 centímetros. E o biquinho aqui, ó. Esse biquinho, ele tem 4 centímetros. Então, essa aqui, esse aqui ainda vai aumentar 8 centímetros. Vai aumentar 4 centímetros pra cada lado. Se você quiser, você pode aumentar. E é mais uma ou duas carreiras na sua base. Vai do seu ponto, vai do gosto, vai do tamanho que você quer, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, agora eu vou fazer o lequezinho com o branco. Vou prender aqui, ó. Deixou uma sobrinha pra dar acabamento. Vou prender aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente e duas correntes. Agora, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar. Vou puxar uma vez, vou enrolar mais uma vez. Contando com essa que eu já tenho aqui na agulha, é... Eu já fico com três, né? Aí, faço mais uma correntinha. Aí, eu vou agora enrolar uma vez. Duas vezes. E três vezes. Tiro aqui, fico com duas na laçadinha e fecho. E colo duas correntinhas. Vou pular dois pontinhos de base, ó. Um, dois, no três. Eu vou prender aqui, ó. Duas correntes. Pulo dois de base, vou no três. Aí, eu enrolo. Uma. Duas. Três. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Melhorar a visão. Tiro aqui, fico com duas e fecho. Faço duas correntes. Aí, eu fico aqui, ó. Uma. Duas. Três. Fecho. E agora, eu faço duas correntes. Então, gente, vai ser essa repetição aqui, ó. Até você fazer todos os seus lequezinhos, ó. Ficar todo completinho desse jeito. É bem bonito esse detalhe, porque ele fica bem fofinho. Certo? Então, eu vou aqui também... Fazer todos os meus, tá? Aí, um, dois, vai no três. Certo? Duas correntes. Aí, ó. Um, dois, três. Duas correntes. Pula dois de base, vai no próximo. Ok? Olha, gente, só assim ele já está um mimo, não é verdade? Se você quiser deixar o seu só assim, já fica lindíssimo. Sem o detalhe aqui do bico. Eu amei, tá? E aqui, ó. Você vai encerrar aqui naquela correntinha aqui, ó. Puxa aqui. Vem com a agulha aqui, ó. Puxa essa pontinha lá pra trás. Tem que puxar tudo, né? Que a pessoa puxou só a metade. Puxa lá pra trás. Vai dar acabamento. Dividir a perninha e fazer o nozinho também, certo? Agora, nós vamos fazer esse detalhezinho aqui, ó. Se você quiser, também pode fazer no branco, né? Se não quiser cortar o fio, fica bem bonito também. E agora, eu vou pegar, pode pegar aí qualquer lequezinho seu, você vai prender aqui, ó. Deixa uma sobrinha pra fazer o acabamento. Você vai prender. Prender com um ponto baixo. Faz uma corrente. Faz mais uma corrente. No mesmo espacinho aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Mais uma vez, um ponto alto. Agora, você faz uma. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nessas duas alcinhas, ó. E faz um ponto baixo. Mais uma vez, três correntes. E aqui, ó, nas duas alcinhas, você faz um ponto baixo. Certo? Agora, você vai fazer aqui no mesmo espacinho ainda, mais três pontos altos. Aí, assim, vai ficar o seu leque, certo? Uma correntinha de separação. Se você achar necessário, pode fazer até duas correntinhas, tá? Venho aqui, ó, no próximo. Faz um ponto alto também, dois e três. Certo? Ó. Três correntinhas. Pegar todos os fios. Três correntinhas. Você vai pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Certo? E vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Duas correntes, três correntes novamente. Aqui também, ó, duas alcinhas do seu ponto baixo. E faz mais um ponto baixo. Você vai repetir isso aqui por toda a sua voltinha, né? E assim, a gente vai completar aí a carreirinha de acabamento. No nosso suplá, ok? E olha só, pessoal, tá? Ficou prontinho aqui a nossa peça. Ó, que fofo que ficou. E aqui, ó, a gente finaliza aqui, ó. Na terceira correntinha, ó. Faz aqui um pontinho baixíssimo. E você vem com a agulha aqui por trás, ó. Puxa essa pontinha pra lá. Você vai dividir e fazer o arrematezinho, igual eu já ensinei. E olha o tanto que fica lindo, ó. Fica muito lindo esse trabalho. Eu amei confeccionar, fazer a aulinha pra vocês. E assim, depois você coloca a etiqueta e tag, fica assim, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se ainda não for inscrito aqui no canal do meu amigo, se inscreve. Deixa aí um like. Compartilha o vídeo pra mais pessoas possam fazer também essa aulinha. E vamos nos ajudar, né? Então, é isso. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.